O que é a Luz Espírita? O que é a Luz Espírita? O que é um encontro familiar com Jesus e que tem o propósito de harmonizar os nossos lares. A gente agradece muito a participação de todos vocês através dos comentários que nos deixam ali no YouTube. É sempre muito importante essa troca, então nosso total agradecimento. E eu peço que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada para a equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. O Evangelho é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. Bom, gente, vamos agora então esquecer de problemas que podemos ter durante a nossa semana, nosso dia. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Vamos pedir que seja um evangelho de muito amor e que tudo que for lido seja compreendido por todos e que os lares de vocês se encham de luz. Vamos agora então à nossa prece. Hoje eu leio a prece que a Nerice Andrade mandou para a gente. Nerice Andrade. Prece espírita. A morte é apenas uma viagem. Ali ela colocou que é a Marli Franco, a autoria, mas a gente também encontrou no YouTube o Rabiscos de uma Estrela, também de autoria de Rabiscos de uma Estrela. Então quem quiser acompanhar, mas aqui ela colocou como Marli Franco. Hoje de algum lugar longe dessas terras, há um doce olhar só para você. Um olhar especial, de alguém especial. De distantes origens. Um olhar de um justo coração, que pulsa só a vida. Que sorri porque ama plenamente. Sem julgamentos, preconceitos, nem prisões. Hoje, como ontem, longe desses céus, há um encantado olhar só para você. Nesse olhar, vai para você a magia da luz, a simplicidade do perdão, a força para comungar com a vida, a esperança de dias mais radiantes de paz. Hoje, de algum lugar dentro de você, alguém que já o amou muito e ainda o ama. Diz para você que valeu a pena ter estado nessas terras, sobre estes céus. Falando de união, paz, amor e perdão. Poder sentir a força que faz você sorrir e continuar o caminho. Que um dia, aquele doce olhar iniciou para você. Tudo isso. Só para você saber que a vida continua e a morte é uma viagem. Muito bonito. A gente agradece muito, Nerisse, pela tua colaboração em nos deixar essa reflexão, essa coisa bacana, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo, com o Covid ainda presente. Então, tem muitas perdas aí. A gente pode ver até pelos comentários que as pessoas nos deixam ali. Então, que essa força seja maior que qualquer coisa, que qualquer tristeza. E com a certeza de que a vida continue. Que essas pessoas que perderam, que na verdade não perderam, só estão distantes por um momento. Que possam ter certeza, então, que essas pessoas que foram tão queridas aqui na Terra, continuem o trabalho delas lá, a caminhada evolutiva, no plano espiritual. Assim como a gente continua aqui na Terra. E que logo, logo, todos estaremos na mesma, na verdadeira casa. Então, que não é essa aqui, que a gente tem essa ilusão de ser aqui, a nossa verdadeira moradia, mas que não é. Aqui é só uma passagem. Então, que todos possam ficar com o coração mais tranquilo. Bom, gente, vamos então agora a nossa oração. Como vocês já sabem, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Jr. Por ser uma edição mais moderna, então fica mais fácil o nosso entendimento. Mas quem quiser pode estar acompanhando o Evangelho Antigo, não tem problema. Estamos, então, no capítulo 24, dando continuidade, né? E eu vou ler o capítulo, o item 8, 9 e 10. Jesus enviou seus doze apóstolos, dando-lhes as seguintes instruções. Não procurem os gentios e não entrem nas cidades dos samaritanos. Vão, antes, procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde pregarem, digam que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículo 5, 7. Item 9. Quando pediu aos apóstolos para que não fossem pregar aos pagãos, não foi por desprezar a conversão deles. Por isso seria falta de caridade. Mas porque os judeus já acreditavam em um Deus único, e guardavam a chegada de um Messias. Portanto, já estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. Como os pagãos ainda não tinham a base, tudo estava por fazer, e os apóstolos ainda não estavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão difícil. É por isso que Jesus lhe diz Procurem as ovelhas desgarradas de Israel. Isto é semeia em terreno já preparado, pois ele sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. De fato, mais tarde foi no próprio centro do paganismo, ou seja, em Roma, capital do Império, que os apóstolos foram plantar a cruz. Item 10. Essas palavras de Jesus também podem ser aplicadas aos seguidores e aos divulgadores do Espiritismo. Os que não acreditam, os que zombam, os adversários interesseiros, são para os Espíritas o que os gentios eram para os apóstolos. Assim como os apóstolos, os Espíritas devem procurar seguidores entre as pessoas de boa vontade, cujo número é muito grande, e que buscam o esclarecimento por já possuírem uma fé. Não devem perder tempo com as pessoas que se recusam a ver e compreender, pois essas se agarram ao seu orgulho, principalmente quando percebem que os Espíritas dão valor à sua conversão. Mas vale abrir os olhos a cem cegos que desejam ver claramente do que a um só, que preferem ficar nas trevas. Esse procedimento resultará em um número muito maior de adeptos à doutrina. Deixar os outros em paz não é indiferença, mas apenas boa política. Quando estiverem influenciados pela opinião geral, a conversão deles se dará naturalmente. De tanto ouvirem a mesma coisa, incessantemente repetida, ao seu redor acreditarão aceitar a ideia voluntariamente, por si mesmos, e não influenciados por outras pessoas. As ideias são como as sementes que só germinam no tempo certo e em terreno preparado. Por isso, é preciso esperar o tempo adequado e cultivar primeiro as que já estão prontas para germinar, evitando perder as que ainda não estão prontas na tentativa de antecipar a sua germinação. No tempo de Jesus, em razão das ideias estritas e materialistas da época, tudo era muito limitado e regionalizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram também pequenos povos que moravam ao redor. Hoje, as ideias se universalizam e se espiritualizam. Os ensinamentos espirituais já não são privilégio de nenhuma nação e para eles não existem mais barreiras, pois estão presentes em toda parte. As verdades espíritas triunfarão pouco a pouco, assim como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. O paganismo não é mais com armas de guerra que se combate aqueles que não compreendem a verdade, mas com a força das ideias. Olá, espero que todos estejam bem. Uma alegria estarmos de novo nos encontrando. Bom, aqui nós podemos nesse texto, nós podemos encontrar uma questão que é muito comum. Quando Jesus disse não vá aos gentios, mas sim às ovelhas desgarradas, ele considerou uma expressão, é claro que eu estou falando da minha forma, ele considerou esse grupo de ovelhas, que sempre é guiado por pastores, ele considerou como as pessoas que já sabiam da existência de um só Deus, que no caso eram os judeus, que só existe um Deus. Além do que os judeus também sabiam através dos profetas que viriam um messias. É claro que quando Jesus se apresentou, eles não reconheceram, porque esperavam uma outra coisa, uma coisa grandiosa, e não toda aquela manifestação de simplicidade, de humildade, de bondade. e Jesus veio mostrar sua presença através de exemplos, as curas que ele realizou não era o objetivo dele, mas as pessoas sabendo que ele era o filho de Deus, automaticamente já pediam as suas curas, aproveitando que ele estava por ali. o objetivo dele era divulgar aos homens a verdadeira função da sua existência, da sua jornada, da sua caminhada, trazer eles novamente a um rumo, a uma orientação, a um norte. E ele foi bem claro nesses três anos que ele passou fazendo as suas pregações, foi bem claro no sentido que o carinho, a caridade, o carinho que eu falo é o amor, carinho, amor, e a caridade eram as ferramentas que todos deveriam utilizar para desenvolverem outras qualidades em si, para voltarem para o caminho certo, para o rumo certo. Nós já conversamos sobre isso, falamos rapidamente sobre isso no nosso evangelho passado, que é a coisa mais certa que existe ou que ele deixou bem claro que era isso, a caridade e o amor ao próximo. Esse era o caminho para a salvação, deixou isso claro, deixou muitas coisas por parábolas, até porque as pessoas não tinham como entender, mas iriam ficar martelando em cima das parábolas, quer dizer, uma parábola, uma incógnita, ela fica lá por vários tempos, todo mundo tentando resolver e tirando daqui vários conceitos, tendo várias hipóteses sobre o que foi dito, o que ele queria dizer ou não, mas ele explicava para os apóstolos o significado das parábolas, ele explicava para eles, porque depois os apóstolos teriam outras funções, de continuar divulgando e de continuar espalhando as ideias para que as pessoas pudessem fazer a sua mudança de comportamento, do comportamento que existia na época para um comportamento já diferenciado, para que mudasse o aspecto moral da humanidade, que estava bem, digamos assim, bem distorcido naquele tempo. hoje também, nós encontramos muito disso. Então, quando Jesus disse não vá para os gentios, porque os gentios não acreditavam em um único Deus, alguns nem acreditavam em Deus, acreditavam em vários deuses, então todo mundo, praticamente assim, quem não era judeu era gentio, porque daí a pessoa tipo, eu pagamo, olha, não acredito em um Deus só, acredito em vários deuses, ou não acredito em Deus nenhum. Então, Jesus disse para os apóstolos, agora, as condições que vocês estão, procurem primeiro aqueles que já sabem que tem um Deus só, que estão esperando por um Messias, mas que ainda não observaram, não viram, não notaram, não enxergaram isso, como já aconteceu, olha, já veio, já está aqui. Então, os apóstolos, é mais fácil lidar com isso, com quem quer aprender do que com quem não está nem aí agora, nem pensa, nem quer saber, olha, para mim não é isso. Então, eles trabalhando com esse pessoal no início, automaticamente as pessoas já, digamos assim, o maior número de pessoas já entenderia, não aconteceu, o Messias veio, realmente, trouxe a mensagem de um só Deus, a confirmação, mas nós já sabíamos disso, tá? A questão não é saber se os judeus acreditam ou não acreditam na vinda do Messias, não, essa não é a questão, mas que era muito mais fácil para os apóstolos divulgarem as mensagens de Cristo, mesmo que lá não acreditassem que Cristo fosse Messias, mas que a lei de bondade, por exemplo, por simpatia, poderiam fazer mais sentido e mover mais as pessoas na direção certa. Os gentios, aqueles que não acreditavam em Deus ou que acreditavam em vários deuses, seria a próxima etapa, ninguém ia ficar de fora, ninguém nunca ficou de fora. Aí seria pela, pelo exemplo, pela que as pessoas, as pessoas na sua natureza gostam de ter razão. Agora vamos entrar num outro aspecto. É muito difícil alguém aceitar a ideia de outro, porque as pessoas na maioria das vezes querem que a ideia seja sua, seja original, que as ações partam de si. Não, eu me motivei a fazer isso e eu corri atrás. É uma coisa comum, vocês vão ver muito disso. Então, o que que Cristo fazia? Dava um exemplo para que quando aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, caísse a ficha dela sobre o que aconteceu e ela fizesse igual e ela se sentisse bem, ela sentiria que aquilo partiu dela e automaticamente nós seríamos uma pessoa renovada. Entenderam? a mesma coisa hoje. Nós estamos vivendo num momento que a gente não consegue chegar num consenso sobre certos detalhes da vida, que há divisões. então, nós temos que botar isso em reflexão. Na verdade, todos nós queremos um único objetivo. Mas se todos trabalharem para o bem de alguma coisa, tá? Seja qual for essa ideia, mas se todos trabalharem para o bem, já vai modificar toda a história. é o mesmo princípio. Eu sei que é muito difícil para quem nunca presenciou um efeito espírita, um efeito físico espírita, uma manifestação de um fenômeno espírita, é muito difícil para essa pessoa acreditar que, ah, não, existe espírita. É muito mais fácil acreditar que ou vai dormir depois que morrer ou vai para um reino dos céus ou então nada mais existe e acabou, deu, o que tinha que ser foi, o que não foi. É muito mais fácil pensar assim do que pensar que nós continuamos vivos depois da morte. Então, quem já viu, quem já presenciou, quem sabe, pô, é muito mais fácil para essas pessoas. Não, eu sei que tem algo. Mas ainda é uma diferença se tu não buscar entendimento, se tu não buscar mais conhecimento, a tua ideia também fica vaga porque tudo aquilo que a gente não busca mais conhecimento fica vago, fica supérfluo na nossa vida. Fica superficial o que eu quero dizer, não é supérfluo, é superficial. Então, nós temos que sempre aprofundar as coisas do nosso dia a dia, as coisas da nossa vida, os momentos da nossa vida. E a questão nós não devemos, que nem o próprio texto diz, querer convencer alguém de alguma coisa. Porque tem gente que se dedica, aquela pessoa ali não acredita, eu vou tentar salvar ela. Não, o Espiritismo não veio para salvar ninguém. O Espiritismo veio para mostrar que nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio significa, nas palavras de Cristo, que nós somos semeadores, nós vamos jogar sementes para tudo que é lado, isso é o livre-arbítrio, mas que a justiça de Deus é a colheita. Quando a gente colher, a gente vai colher aquilo que plantou. E que nós temos que ser responsáveis por o que nós fazemos, que é essas sementes que nós produzimos, e depois nós temos que ser conscientes que nós vamos ter que acertar a colheita depois. Eu não posso simplesmente jogar semente e agora não vou colher isso. Não! É lei de causa e efeito. Espiritismo fala que criou o Espiritismo. Ele foi um participante. Até no livro que ele escreveu O que é o Espiritismo? Ele fala sobre isso. Seria uma honra para ele, mas o que ele fez foi observar, ver, codificar, interpretar daquele jeito que é das conversas que ele teve com os Espíritos. Esta foi a participação dele como um emérito educador daquele tempo. Os Espíritos apenas começaram a se manifestar de muitas formas, tanto que os próprios Espíritos falam que os fenômenos é o pano de fundo, que nós somos os atores, é nós que vamos fazer a diferença nessa vida. é muito difícil para muitas pessoas entenderem que a vida continua, porque nós sofremos. Dói quando alguém parte, dói quando alguém se separa, dói quando a gente começa a ter problemas físicos, financeiros, desespero, tudo isso dói. e essas dores fazem com que a gente até se manifeste como pessoas oportunistas. Eu vou tentar me agarrar em qualquer coisa, eu vou tentar fazer o que eu puder, o que tiver ao meu alcance, além de eu poder sair dessa agonia. E o Espiritismo diz, calma, continue, ninguém sumiu, apenas não vai estar aqui contigo, mas vai estar em outro lugar, e em breve se encontrarão. Continue, como o próprio texto que a Annelise Andrade deixou, que é bonito, muito bonito, que a Chinete leu, fala do sorriso continua, o amor continua. Tá? Então, tenham paz, procurem a paz, procurem acalmar o coração, procurem olhar a vida de um outro ângulo, procurem ver a beleza, procurem ver os exemplos que Cristo deu. E do jeito que vocês conseguirem interpretar isso, apliquem. Apliquem esse amor, essa bondade, pode ser de uma forma bem simples, como simples gestos, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu vou fazer igual. Não se esqueçam que as dores que a gente sente, os outros também sentem. que a fome que a gente sente, outros também sentem, frio, a necessidade. Então, a caridade é a base de tudo. Quando a gente esquece de si, a gente está fazendo uma diferença enorme em nossa vida. Então, esse texto, não procurem os gentios, porque é muito mais fácil, é muito mais fácil falar com quem quer vencer, com quem quer acreditar, do que alguém que não está nem aí, daquele tipo assim, ah, tu me prova que isso acontece, tu me prova, aí fica lá dois ou três ou quatro tentando provar para alguém que alguma coisa existe ou acontece. Não. Deixa. Um tempo ele vai ver, vai entender, vai aplicar as coisas, vai entender como que fosse criação sua, daquela pessoa mesmo, e ela vai mudando, porque acontece isso. a gente não retrocede, a gente só avança. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente tanto vê os exemplos, a gente tanto vê as coisas acontecendo daquele jeito, ele vai acabar fazendo, e vai acabar, pô, se sentindo bem, pá, que legal, é assim, é assim então que é bacana de agir, de proceder, que bacana tu poder ver outras pessoas se realizando, tá? Com isso eu encerro então o meu comentário. Vamos agora à fluidificação das árvores. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para Deus para o plano espiritual e para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males e que atendam a todos enfermos, a todos que pediram preces, aos encarnados e aos desencarnados e a todos que participam do Evangelho. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quando apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos adivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa dos senhores seja iluminada, irradiada com muita luz, muita paz, que os bons espíritos possam auxiliar a acalmar o coração, que se for merecimento, as preces possam ser atendidas, porque tudo tem a sua causa, tudo tem o seu porquê, mas que a paz reine dentro dos lares, dentro dos corações de vocês e que vocês possam vibrar de forma positiva para a vida, começando pelos próprios gestos, pelos próprios pensamentos. Que assim seja. Antes nós tínhamos falado sobre o sorriso, dar aquele sorriso que faria a diferença no outro. Por debaixo dos panos, muita gente deve ser questionado ou percebido que era meio estranho às vezes eu sorrir para outras pessoas, porque a gente acaba julgando esse eu não vou sorrir, esse aí está mal, esse aí está com cara de bravo, sabe? Esse era o objetivo, sorrir para todos, independente de que manifestação ela é presente ou indiferente ao nosso julgamento interno, porque a gente acaba julgando. Porque aquele que está mal humorado é o que mais precisa de um sorriso alegre, sem ser sarcástico, sem ser uma coisa com outras intenções. É um sorriso simples, franco, bonito. Depois a gente falou sobre perdoar, que comecei, ao invés de perdoar, perdoe-se primeiro. Viram como é difícil se perdoar? A gente não se acha merecedor de perdão. Às vezes a gente se olha e diz assim, meu Deus do céu, mas eu não consigo me perdoar pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Não acharam difícil? Alguns devem ter feito isso tranquilamente, mas uma grande parte devem ter se sentido assim, não, esse aqui eu não posso perdoar em mim porque foi horrível, foi feio. a gente tem que aprender a se perdoar, porque senão você não consegue perdoar o teu próximo, o teu semelhante, porque você ainda tem aqueles bloqueios dentro de si, de se perdão, que não consegue se perdoar. Imagina tu conseguir perdoar uma outra pessoa, entendeu? Porque você vai ver os problemas que você vê em si, que você não perdoou, você jamais vai perdoar no outro, porque você acha que aquilo não merece perdão, então perdoem-se. e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, só um pouquinho, sobre aprender a dar e receber, né? Porque tem muita gente que gosta de dar presentes, dar roupas, dar ajuda, caridade, mas não sabe receber, que acha que não é possível ela receber, que acha, não, eu só vou dar porque eu estou bem, mas às vezes a gente tem que aprender a receber sem ser ingrato, sabe? Sem isso magoar sua autoestima. Às vezes tem que aprender a respeitar os outros que sentem, que querem às vezes nos ajudar, sabe? Porque daí a gente sabe ser grato, grato por aquilo, isso é saber receber, que está recebendo sem se sentir menos prezado, mas agradecido, ter a humildade, assim que como for dar alguma coisa para alguém, não se sentindo superior, não se sentindo maior, tipo, eu estou por cima, vou dar esse dinheiro aqui, vou dar aquele rancho ali, porque eu estou por cima, porque às vezes isso é que domina, e às vezes se sente ofendido quando alguém quer dar alguma coisa, ou quer retribuir, às vezes a pessoa não tem nada para lhe oferecer, então você tem que ter esse sentimento de saber dar e saber receber com gratidão, é uma boa prática para se fazer, se vamos dar, jamais com arte superioridade, jamais, tá? Sendo o mais simples possível, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente noite, ótima semana a todos vocês, até quinta-feira no nosso próximo Encontro às 20 horas, nós fiquem agora com o passo musical do Eri Lopes. Hora de acalmar o coração É hora de entrar em oração Para elevar o pensamento Buscar o alimento O alimento espiritual Uma vibração Uma vibração bem natural Sem se importar com as palavras Somente se abra Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia te envolver Siga essa luz Viaje-se E sinta esse calor A oração A oração A oração Enolvará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia A te envolver Siga essa luz Viaje-se E sinta esse calor A oração A oração Enolvará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia A te envolver Siga essa luz Viaje-se E sinta esse calor A oração Enolvará O seu viver Pense em Jesus Que é tudo Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia A te envolver Siga essa luz Viaje-se E sinta esse calor A oração A oração Enolvará O seu viver Pense em Jesus Pense em Jesus Que é tudo Expressão de amor E deixe essa energia A te envolver Siga essa luz Luz Espírita Pense em Jesus Pense em Jesus Pense em Jesus